Apresentaram essa música... Eu sei, eu sei, na formatura. É no livro 3 ou no livro 2? Livro 2 de Ciências. Vamos terminar o livro 2 de Ciências hoje, tá bom, Brian? Vamos lá. Hoje... Isaac, você já fez oração? Não. Eu já fiz pouca vez, só duas vezes na online. Não, é porque nós começamos na ordem alfabética. Já foi a letra D, já foi a letra E. Ah, hoje seria F, G não tem, H. Hoje era o Heitor, o Heitor já foi. E é você mesmo, Isaac. Então vamos lá. Tenho duas mãozinhas que prontas estão Para fazer boas coisas de bom coração Cinco dedos nessa mão, outros cinco nessa outra E as duas juntinhas para fazer oração Vamos fechar os nossos olhos e acompanhar a oração do amigo Isaac Papai do céu, muito obrigado por esse dia Abençoe eu, nossa turma, todo mundo da escola Põe o fim nessa pandemia que não aconteça nunca mais Abençoe todas as crianças da nossa escola e todas as outras Em nome de Jesus, amém Amém, 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 amém Aleluia! Boa tarde, coleguinha, como vai? Eu vou bem Eu tô bem Boa tarde, coleguinha, como vai? Eu tô bem Eu tô bem Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, coleguinha, como vai? Eu tô bem Muito bem Vamos começar a nossa aula de ciências A nossa aula de ciências tinha uma experiência para ser feita Nós vamos falar da experiência no final da aula, tá bom? Nós vamos falar dela, mas primeiro nós vamos fazer Quatro páginas, se eu não estiver enganada E aí, depois que a gente terminar as páginas Nós vamos falar sobre a experiência Vamos lá? Nós vamos começar na página 118 do seu livro Isso tá escrito aí na tela 118? Isso, tá na sua tela Vamos lá Essa também, da página 118 É uma experiência Como nós já fizemos duas Essa você vai fazer se você quiser Ei, Augusto? Você vai fazer se você quiser A experiência da página 118 é assim, ó Providencie semente de flores Ou de hortaliças Ei, Júlia? Hortaliças é as plantinhas da horta Né? Que podem ser alface Cebolinha As plantinhas de horta E potinhos usados de iogurte Coloque terra no potinho Semeie a semente que você escolheu Tenha cuidado a manusear as sementes Lave as mãos E assim que terminar o plantio Molhe a terra Sempre que necessário Para mantê-la úmida Assim que as plantinhas crescerem um pouco Escolha uma pessoa Ou um familiar Para você presentear Então, ó Essa página aqui Está falando Se você quiser Fazer uma plantinha Uma hortinha Né? Que você quiser dar de presente Para alguém Você vai poder fazer Viu que vale para você usar Olha Copinho de iogurte Você pode usar potinho Da sua casa Tá? Então, se você quiser montar Uma plantinha Para dar de presente Para alguém Você vai usar aí As informações da página 118 Agora, pergunta número 1 Benício Você acha Que plantar árvores Ou plantinhas É uma forma de cuidar Do meio ambiente? Você acha que fazer Essa atitude É uma forma de cuidar Do meio ambiente? Ou você acha que não? Sim, é uma forma de cuidar Do meio ambiente Olha que legal Você está dando Tudo de presente Para uma pessoa Uma plantinha Para ela continuar cuidando Você também pode fazer Para você Essa plantinha Agora, eu quero que responda Davi e Albert Por favor Qual ação O que você faz Que você pode Realizar no seu dia Para preservar as árvores O que você pode fazer Ou que você já faz Que ajuda a preservar As árvores Davi Colocar água Colocar água Nas plantas Lembra que eu falei Na última aula Da semana passada Que só de você Não passar debaixo da árvore E retirar as flores As folhas Você já está ajudando Porque tem muita criança Que passa na rua E vai puxando As folhas E as flores Das árvores E isso acaba Prejudicando a plantinha Agora nós vamos Virar Para a página 119 E vamos continuar Falando sobre Os cuidados Com as plantas As plantas Que crescem Em vasos O vaso É aquele que tem Em sua casa Às vezes Na cozinha Na sala Na varanda Canteiros São aqueles espaços No quintal Ou na rua Sabe quando você Aqui perto da minha casa Tem uma rua Que ela é dividida ao meio E aí no meio dela Tem um canteiro Um espaço Que só tem Grama E árvore Isso aí é um canteiro Então Pode ser As plantas Dos vasos Ou do canteiro Elas precisam De cuidados Para se desenvolver Esfortes e saudáveis Mas peraí Se na minha casa Eu que coloco Água na planta Né E as plantas Dos canteiros Da rua Quem é que cuida Delas Você sabe Júlia Quem é que cuida Das plantas Da rua Deus Porque manda a chuva Isso Deus manda a chuva Mas tem uma coisa Inteligente Que o homem fez Ele fez um regador Repara pra vocês Que de vez em quando Nos canteiros E nos jardins De algumas praças Tem um horário Que a água Sai sozinha E aí Molha um pouquinho A planta Pra ela Não depender Só da chuva Olha como Deus fez um homem Inteligente Ele conseguiu Fazer um regador Automático Pra jogar Aguinha Nas plantas E assim Pra ela Não morrer E crescer Forte e saudável Então ó Igual a Júlia Falou A chuva Molha as plantas Quando necessário Para manter A terra úmida As pessoas Irrigam as plantas Usando mangueiras Que é o que você usa Em casa Ou os regadores Que podem ser Aqueles de Que você vira Assim ó Parece uma vasilinha Ou os regadores Que tem na rua Que são os regadores Automáticos Mas Além da água A luz do sol É importante Para o desenvolvimento Da maioria das plantas Lembra que Antes das férias Lá no livro 1 Nós fizemos Uma experiência De deixar Uma planta Sem sol Sem água Sem luz Sem nada E a pobrezinha Da maioria Das crianças Morreram As plantinhas dela Porque ela precisa De ar De sol Que é a luz E de água Para ela crescer E se desenvolver Por isso Que elas precisam Ficar expostas Ao sol Você não lembra Davi Mas nós fizemos Elas devem Ficar expostas Ao luz E essa luz É a luz do sol Devem se preparar A terra Antes do plantio Para o melhor Desenvolvimento Da raiz Então Não é só Pegar uma terra Qualquer Lá da rua E plantar Só plantinha Não Você sabia Que aqueles pacotes De terra Que vende Na Na Floricultura No supermercado Eles já Tem a terra Preparada Algumas Com minhoquinhas Com vitaminas Das cascas De frutas Das cascas De legumes E aí A terra Ela fica Forte Para liberar Todas essas Vitaminas Para as plantas Nós chamamos Isso de Adubo Não sei Se aí Na casa De alguém A mamãe Separa As cascas Das frutas Das verduras Alguém Aí Separa Em casa A mamãe Separa Na casa Da minha mãe Sempre tem Minha mãe Guarda Até O chá O pozinho Que sobra Do chá Para colocar Nas plantas E fazer Adubo Que foi Eso Seu microfone Está Disse Eu Também Isso Pode falar Muito bem Davi Então Elas são As cascas Das frutas A casquinha Do ovo Também Tem muitas Vitaminas E as plantas Adoram Existem Até Uma Areia Que chama Casca De ovo Que é O ovo A casquinha Do ovo Triturada E vira Uma areinha Para colocar Nas plantas Isaac O chá Não é Para escrever Tá bom É para fazer Perguntas Tirar dúvidas Então Nós temos Que preparar Na roça Cadê O O Braia Lá na chácara Braia Tem mais Oi Aline Oi Por que Porque o sol É muito Importante O sol Ele traz A luz Até nós Se nós Ficássemos Só no escuro Sabia que nós Precisamos de vitamina D Que é a vitamina Que o sol Comece Peraí Só um minuto Braia Só um minuto Caio e Enzo Agora espera um pouco Enzo A hora que a tia te chamou Você não ligou Braia Essa é a página 119 Braia Quando você vai lá na chácara Lá na chácara tem Plantas Horta Alguma coisa assim Horta Horta não tem Mas tem plantas Tem plantas Lá na chácara Tem uns instrumentos Que é para cuidar das plantas Por exemplo Inxada Sim Tem Tem Uma tesoura grande Tem Tesoura Tesoura grande Tem não Tudo Quem é O O O O Brian vai na roça Vai na chácara Alguém aí vai na roça Tem uma pessoa aí Que vai na roça Sempre vai na roça Eu O tia Ah É a Malu É a Malu Eu Isso Isso A Malu Lá na roça E o Davi Gonçalves Também Só que o Davi Gonçalves Eu acho que não tá aqui Primeiro ano Não dá pra falar Todo mundo ao mesmo tempo Malu Lá na roça Do vovô Que você vai sempre Tem Esses instrumentos aqui Olha pra sua tela aí Tem esses instrumentos aqui Enxada Ansinho Que parece uma Vassourinha Tesoura Pra cuidar da horta E das plantas Lá tem horta Tem muitas coisas legais Tem quatro balanças Tem poço Tem peixe Isso Que legal Né Então ó Pra cuidar das plantas Nós precisamos De alguns instrumentos Fala Enzo Miguel Tia Ô tia Enzo Miguel Eu aprendi uma coisa Um dia Sabe que coisa Que as cascas de comida Se dá pra as minhocas Comer Vira terra Não As cascas de comida Elas viram Um adubo Que aí A vitamina Pra as plantas Poderem crescer É mais ou menos Assim mesmo Que funciona Enzo Agora fala Caio Depois da Viel Bert Sem a vitamina D É O seu cabelo Fica caindo Também Não faz Bem só pro cabelo Não Faz pra pele Pra várias coisas No nosso corpo Caio Nós precisamos Muito tomar Vitamina D O cabelo De sua mãe Tá com falta De vitamina D Agora Ela já tá tomando Isso Faz bem Pros ossos Muitas partes Do nosso corpo Fala Davi Elbert Sabia Tia Que quando Deus que quer Que Haja luz Do sol Então assim Haja luz Isso E aí Teve luz Né Muito bem Então ó Durante o desenvolvimento Das plantas Fala Davi O meu avô Usa balde Pra Pra Dar água As plantas Pra cuidar Dar água As plantas Pode ser também Então ó Para o desenvolvimento Das plantas De uma horta É muito importante Retirar as folhas Não é arrancar as folhas É retirar aquelas folhas Que secaram Que aconteceu alguma coisa Com ela E aí pra limpar a horta Pra que as outras plantinhas Pra que as outras plantinhas se desenvolvam Retirar os galhos que estão secos Retirar as plantas indesejáveis Porque as vezes Dentro da horta Nascem algumas graminhas Nascem algumas graminhas Que não é a que você plantou Oi Tem alguém com o microfone Oi Malu Você ligou o microfone Na horta Na horta do meu avô Tem tomate Mas ele não cuidou muito direito Mas agora Tá cuidando Agora ele tá cuidando Né Então ó Presta atenção É pra você ensinar ele A cuidar lá da horta Você levar umas dicas Pra ele Então ó Pode retirar as plantinhas Que nascem Que são aqueles capins Que eles acabam Se eles continuarem nascendo Eles acabam sufocando As plantinhas Então é necessário tirar Agora nós vamos circular Da cor que você quiser Aí nessa mesma página 119 Oi Posso falar uma coisa? Rapidinho Sabia que amanhã É aniversário do Augusto E vai ter lá Pesciana e uma chácara Que legal, hein? É na cor Tia, eu também posso falar Rapidinho, gente Que vocês não estão falando coisas Da aula de ciências Fala, Davi Oliveira Eu tenho uma roça Que é da minha avó Ela fez uma Fez uma horta? E o que é que tem lá na horta? É Tudo Ela tá Também plantando Tá plantando? Então faz Tá plantando alguma coisa Então eu vou falar com você Igual eu falei com a Malu Presta atenção Pra você levar a dica lá Pra vovó Então ó Nós vamos circular aí Da cor Oi Sofia Lá na casa do meu vô Tem várias plantas Que ele mesmo que planta Que legal, hein? Muito bom Então ó Vamos circular os objetos Que são necessários Pro cuidado da planta As plantas precisam De esfregão Aquele de passar pano Será que as plantas Precisam disso? Precisa passar um paninho Nela lá Com água sanitária Não, né? As plantas precisam De um regador Sim Pra água Ou então Um regador automático, né? Que é aqueles que tem na rua As plantas precisam Da enxada? Sim Se for em uma horta Precisa Para retirar Os matos Que crescem Em volta das plantinhas As plantas precisam De tesoura? Sim Uma tesoura especial Sabia que ela é diferente Da tesoura Que nós temos comum Essa corta melhor Porque os galhos E as folhas São mais resistentes Não são igual ao papel E elas precisam também Do ansinho Que é como se fosse Uma vassoura Que limpa Todas as folhas Que caem Na terrinha Então você vai circular E ó Esses quatro objetos Já circulei Isso Agora nós vamos passar Pra página 120 E aí Você vai precisar Na página 120 Do anexo 3 Lá no final Do seu livro Então ó Você vai virar Pra página 120 E vai lá no final Do livro Na página 139 E vai pegar Esse anexo Aqui ó E recortar Vou esperar um pouquinho Enquanto isso Eu vou vendo a chamada E aí 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 Recortar a página 135. Tá recortando o Davi Oliveira? Tia. Oi. Ô tia, eu não achei meu livro. Quais páginas? Você vai recortar a página 135. Caderno 200. Ô tia, eu não tenho tesoura. Mãe e Maura, pra aula precisa de tesoura, né? Precisa de todos os materiais no horário da aula. Ô tia. Oi, Braia. O meu livro não tá aqui aí, por isso que eu só tô falando. Então, você anota a página pra você fazer, tá bom? Ani e Laura, a mesma coisa. Anota a página pra fazer. Ei, Arthur. Páginas... Começamos na página 118. Até qual? Nós vamos parar... Eu acredito que nós vamos parar até na página 123. Tá bom. Tá bom? Ei, Arthur. O que que aconteceu, Arthur, que você estava sumido? O que que houve? Tia Aline. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Onde eu acho essas figuras pra recortar? Página 135. Página 135. Isso, 135. Ué, Isaac, esqueceu o número da página? Obrigada, Tia. De nada. Tia. Oi. Eu tava passando mal por isso. Acabei, tia. Ah, fiquei sabendo, Arthur, que você estava com dor de cabeça. Fez o exame de vista? Muito bom, Sofia. Fez o exame, Arthur? Pra ver se você vai precisar de usar óculos? Não? Não vai precisar ou não fez o exame? Ah, você não fez ainda. Entendi. Pronto, recortou o primeiro ano. Vamos lá? Tá? Então, ó... Nós vamos... Está muito fácil. Oi? Eu não terminei. Tá bom, Davi. Eu vou falando aqui e depois você vai acompanhando. Oi, Isaac. Pode ir no banheiro? Pode. Oi. Oi, Eitor. É que é a página. Tá bom? Agora, nós já estamos na página 120. Nós já fizemos a 118 e a 119. Você vai... Agora tá bem enxergar. Ah, tá. Você vai lá na página 135 pra recortar os animais. Tá. Nós vamos falar aqui agora. Então, vamos lá, ó. O primeiro animal... Ok. O primeiro animal é o animal que produz a lã. Qual é um animal que produz a lã, gente? Quem é? Ovelha. Ovelha. A ovelha. A ovelha. No caso aqui, ó... É um carneirinho. Que é a mesma coisa. Oi, Davi. É pra recortar... É pra recortar... Isso daqui... O quê? É pra recortar a página 135. Tia. Oi. Na roça do meu avô, tem dois gêmeos aí. Todo dia a gente solta. Eu e a minha irmã aqui da mamã. A gente vai lá... Olha! Faz uma festa lá. Que legal, hein, Malu? É muito bom ir pra roça, né? É. Lá eu já chuvei goiaba. Gostosa a goiaba de lá. Gostosa? Depois você traz pra mim, viu? Tá. Vamos lá, Malu. Então, vocês adivinham qual é o animal, o peixe ou o boi, que nós podemos fazer calçados e casacos? Será que existe casaco de peixe ou casaco de couro de boi? Couro de boi. Couro de boi, né? Boi. Isso. Muito bem. Então, ó. Pegar o boi e colocar aqui. A manteiga e o queijo são feitos com o leite da vaca. Então, aqui, ó. Poderia ter uma vaca, né? Mas eles colocaram o queijo e o leite. E, por último, as carnes usadas na alimentação também podem vir dos peixes. Então, peixe também é um tipo de carne que nós usamos e aí vai ficar assim a sua página 120. Oi, tia. Oi, Davi. Eu não achei a minha cola. Tá bom, Davi. Arruma depois, no final da aula, o seu material para você não ficar faltando nada dentro da bolsinha. A Paula veio hoje. Eu já colei. Colou? Muito bem, Davi. Vamos que eu vou passar para a próxima página. Tia, eu quero beber água. Pode. Vamos lá. Próxima página. Página 121. Os seres vivos podem entrar em extinção. Alguém sabe aí o que significa a palavra extinção? Eu sei, tia. O que que é, Manoel? É... Tipo... Alguns animais, eles estão em extinção só por causa que os caçadores estão matando os animais. Isso. E a extinção significa o quê? Quando que não vai ficar muito pouco animais e não fica com mais nenhum animal. Isso mesmo. Quando não tem nada ou tem muito pouco. Então, alguns animais, vocês estudaram muito isso lá no segundo período, lembra? Eu falaram sobre vários animais da nossa floresta que estão em extinção. Vocês até fizeram uma apresentação na sala e a turma do primeiro ano do ano passado foi lá visitar vocês. Vocês falaram sobre vários animais que estão em extinção. Então, ó. Os seres vivos podem entrar em extinção. Então, plantas e animais dependem dos ambientes para viver. Muitos seres humanos poluem as águas dos rios e dos mares. Nós já falamos sobre isso. Sobre as pessoas que poluem os rios, os mares, jogando lixos na praia, né? Ou no próprio mar. Provocam incêndio nas florestas. Destroem as matas. Lembra que nós falamos sobre as madeiras. Que as pessoas que são donos de fábricas, que precisam da madeira, elas precisam fazer o replantio. Plantar novamente para que ela possa retirar. Essas ações causam danos aos seres vivos e seus habitats. Então, o habitat dele, que é lá a floresta, né? Ele acaba ficando destruído. Ou o mar, que também é um habitat dos peixes, dos animais marinhos, provocam a extinção. O desaparecimento. Nós vamos falar do pau-brasil, que é essa árvore aí que está na sua imagem. Ali é uma árvore sobre ela. Cerca de 500 anos. Isso mesmo, Isaac. Havia no nosso país uma enorme quantidade de pau-brasil. Tinha muito, mas muito, muito, muito mesmo dessa árvore chamada pau-brasil. Ao longo do tempo, essas árvores foram derrubadas para retirar a madeira. Ela tem uma resina, dentro dessa madeira tem uma resina vermelha. Que é usada para fazer tinta. E aí usava para pintar as roupas, os tecidos. Hoje, quase não existe mais pau-brasil. Porque os portugueses que vieram no Brasil, levaram muitas das nossas árvores. E não plantaram novamente, o que fez com que ela entrasse em extinção. Quase não tem mais pau-brasil. Então, agora você vai virar para conhecer outras coisas que estão em extinção. O Tatu Bola, esse animal que mede 50 centímetros. Uma régua tem 30. Ele tem um mais ou menos desse tamanho assim. 50 centímetros. Um pouco mais do que uma régua. E pesa um pouco mais de um quilo. Bem levinho, ó. Um saquinho de feijão que ele pesa. Quando se sente ameaçado, ele se fecha e vira uma forma de uma bola. Como o seu habitat natural está sendo destruído pelos seres humanos, ele está sendo ameaçado. Então, ó. Lá na área que o Tatu Bola vive, na floresta, está sendo destruída. Então, ele está perdendo a sua casa. Outro animal que também está sendo considerado extinto é a tartaruga couro. Olha o tamanho dessa tartaruga. Olha a moça ali do lado dela. Ela é considerada a maior, já pensou? A maior tartaruga marinha do mundo. Nem é do Brasil, não. É do mundo. No Brasil, sua desova. Desova é quando ela tem os filhotinhos. Ela coloca os ovos lá na areia da praia. E é muito bonito quando esses ovinhos nascem. As tartarugas vão, enterram os ovinhos e depois as tartaruguinhas nascem sozinhas. Igual o pintinho, ó. Quebra o ovinho e vai andando pro mar. Então, ó. Isso acontece lá no Espírito Santo. A maioria... Onde está a maioria das tartarugas couro que ainda existem. Há tempo, os seres humanos consumiam os ovos dessas tartarugas. Olha que coisa! As pessoas estavam lá desenterrando pra pegar o ovo pra comer da tartaruga. Hoje, isso acontece menos. Esse animal ainda está ameaçado de extinção. Olha pra vocês verem. Que triste, hein? Meu computador tá descarregando. Tá quase. Ok. Então, se você cair, eu já entendi. Aí você coloca pra carregar porque tem mais duas aulas. Então, ó. Muito triste, né? Esses animais entrando em extinção. Então, ó. Nós precisamos ajudar a cuidar. Nós vamos falar agora um pouco sobre... Isaac. A tia não pode mais conversar com você que eu só tô em 5 minutos. Tá bom? Então, ó. Nós vamos falar agora bem rapidinho sobre a experiência que vocês fizeram. Sobre o feijão. Naira, eu sei que fez. Naira, quer falar como foi a sua experiência? Bem rapidinho aí. Pra ver se dá tempo de todos os colegas que fizeram falar. É o que, Naira? Vai. A experiência do feijão. Eu sim, tia. A Naira vai falar. Fala, Naira. O que você fez? Como ficou? Como ficou? O meu feijão ficou uns brotinhos. Olha como ficou. A Naira desenhou lá. O feijãozinho da Naira ficou brotinho. Isso mesmo. Essa experiência foi lá na página 117. Deixa eu confirmar aqui. Foi na semana passada. Era atividade lá da Baca Morro. Fala, Sofia. Como ficou o seu, então? Fala. Tia. A vez da Sofia. Sofia, seu microfone tá desligado. Tinha tia que nem parecia que ele tinha descascado por causa que a casquinha, como que ele ficava meio parado, parecia que nem tinha descascado todo. Isso. Ô, quem mais fez? Você fez, Malu? O que? Tinha ligado o microfone? O que que fez, Malu? Eu não lembro. Foi na semana passada, Malu, na página 117. Tinha que fazer uma experiência com carocinho de feijão. Malu, olha aí no seu livro antes, na página 117, se você fez. Ela estava lá na plataforma. Quem mais fez aí, levanta a mão, que aí eu vou ver e vou falar o nome. Olha o Bernardo. Mostra aí, Bernardo. Olha lá. A experiência dele. Deu brotinho. Quer falar, Bernardo? Eu coloquei na água e deu um brotinho. Isso. E a sua, Théo? Não deu nada. Não deu nada, não acredite. Esse feijão estava muito preguiçoso, gente. O feijão do Théo estava de 40 dias. Ficou dois e não deu nada. Esse feijão estava muito preguiçoso, hein? Quem mais aí? Levanta a mão, que eu vou falar o nome. O Caio. Depois o Davi e o Elbert. Vai, Caio. Eu sei. Ele está aqui. Olha lá. Vamos ver como é que ficou a experiência. Gente! Olha o feijão do Caio. Enquanto o feijão do Théo estava preguiçoso, o feijão do Caio estava cheio de vitamina. Só pode? Fala, Davi e Elbert. O meu ainda... O meu está lá na casa da minha mãe. E o meu... Ah, mas como ele ficou? Ele só abriu e mostrou... E mostrou... Brotinho. Isso. Fala aí, Toliveira. O meu deu broto e ficou grande. É? Tá isso, né? Na verdade... Na verdade, a casca ficou grande. É, a casca cresceu. Olha lá. Ficou branquinho. Saiu a casca. Muito bem. Júlia, você quer falar? Sim. Ah... E aí? Ficou branco dentro. Ficou branco dentro? Aconteceu mais alguma coisa? Não? Não. Eu quero falar. Fala, Emanuele. Eu não vou antes. Ah... Então deixa mais dias pra você ver. Pode fazer mais dias. Não tem problema não. Fala, Emanuele. É... Eu esqueci de abrir o feijão no dia. E ficou mais de um dia. Ah... E depois que você abriu... O feijão ficou todo branco e ficou fedendo. Fica mesmo. Fica mesmo. Fica fedendo. Verdade. Fica um cheiro forte. Aham. Enzo Miguel. Oi, tia. Oi, Benício. Depois de Enzo Miguel. O meu começou a abrir. Tia. Começou a abrir e saiu a casquinha? Não. Não? Mas já começou a explorar. Então tá bom. Fala Enzo Miguel. Só um minuto. Enzo Miguel e depois Malu. Ai, o Enzo saiu? Ele tava aqui agora? Tia. Enzo? Tia. Oi, tô te ouvindo. Tia. Tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Tá. Eu tava fazendo experiência, né? Depois eu esperei mais de um mês. Eu fui ver como tava e também não tava nada. Nada? Mas estourou a casquinha? Saiu a casquinha e ficou branco? Não. Não? Não? Não tá falando de experiência. Será que eu sei? Mas tia... Tenta de novo com outro feijão. Tia, eu só fiz uma experiência, mas eu só fui com algodão. Ah, tá. Foi a outra experiência. Mas essa aqui era da semana passada. Fala, Malu. Faz ela. Fala, não tem problema não, Enzo. Faz ela de novo. Fala de 2017. Tia, depois... Eu falei hoje, mas já tá nascendo. Tá nascendo, ó. O da Malu também já tá nascendo. Isso. Fala, Isaac. Eu achei que é bem duro. Fica durinho mesmo, Malu. Depois ele vai brotar. Ele morreu. Morreu. Morreu? Coitado. Mas ele ficou branco primeiro? Não. Eu não sei. Depois eu vou perguntar a minha mãe. Então tá. Aí depois você fala pra gente. Quem mais aí fez e quer falar? Quer falar o Davi Gonçalves? É, Sara? Sim, sim. Fala, Davi. Depois fala, Sara. Ele ficou maior e saiu a casca. Isso. E ficou branquinha? Ele ficou mais macio. Ele ficou branco? Ficou. Isso. Muito bem. Fala, Sara. Como ficou o seu feijãozinho? O meu feijãozinho... Aham. O meu feijãozinho... Ele ficou branquinho. Ficou branquinho? Saiu brotinho? Saiu. Saiu. Isso. Você pode plantar ele se você quiser. Igual o Caio fez. Depois o Caio plantou ele. Quem mais aí quer falar? Mais alguém quer falar? Primeiro ano do feijãozinho? Rafa? Você fez, Rafa, seu feijão? Ninguém mais quer falar? Eu quero, tia. Fala, então. O meu ficou inchado e deu brotinho. Deu brotinho? Sim. Você vai plantar ele, Maria Alice? Mamãe jogou fora só porque eu tava de casa. Não, não tinha problema, não. Muito bom. O da Maria Alice ficou branquinho e saiu brotinho. E você, Rafa? O que que aconteceu com o seu feijão? Deu brotinho também? Deu brotinho. Muito bem, Rafa. Mais alguém, primeiro ano, quer falar? Augusto? Eu, tia. Pode falar, Davi Mendes. Como ficou o seu feijãozinho? O meu ficou inchado e não fez nada. Mas ele saiu a casquinha? Saiu. Saiu. Vai, você não tá contando, você falou que ele não fez nada. Então, ó. Ele ficou inchado, saiu a casquinha. Saiu brotinho? Não. O brotinho? O brotinho? O brotinho? Não? Mas deixa ele lá mais um pouquinho, quem sabe. Tchauzinho, espantalho! Então tá, ó. Nossa aula espantalho do... Pra pôr no feijão. Tem que plantar o feijão pra você pôr o espantalho na frente. Então, ó. Nossa aula de ciências terminou o primeiro ano. Agora você vai ter cinco minutos de intervalo. Oi? Tchau, tia! Daqui a pouco tem Escola da Inteligência e depois Matemática. Matemática é livro novo, tá bom? Beijo! É daqui a pouco. Tchau!